Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Muito bom dia, quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, 6 horas e 31 minutos. Começa agora mais uma edição do RCN Notícias. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia. No programa de hoje vamos conferir. Três Lagoas não registra febre maculosa há 14 anos. Dez escolas estaduais vão trocar o botijão pelo gás natural. E municípios da região leste indicam demandas para o PPA do governo. Agora vamos aos destaques da nossa equipe. Olá, Israel. Muito bom dia. Devido ao aumento de número de casos de febre maculosa no estado de São Paulo, o centro de zoonose de Três Lagoas reforça que a população não deve temer a doença na cidade. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem falando mais sobre esse assunto. Obrigado, Renata. Agora vamos com os destaques dele, do Albert Silva. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes dessa ocorrência aqui no nosso RCN Notícias. Tá certo, Albert Silva. Bom, hoje, quarta-feira, 21 de junho, se dá início ao inverno. Seu Antônio Luiz, que hoje comigo aqui na bancada do RCN Notícias. Bom dia, Totó. Bom dia. Deixa eu só me encontrar aqui, que o troço tá difícil. É, tava tinha que contar. Tava meio longe, né? Mas estamos de volta. Bom dia. Aqui pra bancada. Lugar aqui com um ar condicionado, temperatura controlada. É o mais gostoso, né? Nem fala comentar nada. Não vai comentar nada sobre isso. Pra você que tá nos assistindo pela TVC ou acompanhando pelas redes sociais do facebook.jpnews.com, né? facebook.com.jpnews ou facebook.com.cultura.tvc Você pode acompanhar os trajes do meu amigo Totó, propício para o inverno 2023. Claro, finalmente eu posso usar novamente as camisas floridas, tanto é que hoje no horário de Brasília é 15 para o meio-dia, aqui 15 para as 11, nós vamos ter o início do inverno de 2023. Para a minha alegria, é que as previsões para este inverno de 2023 serão bem diferentes de outros invernos, que é muito típico aqui no centro-oeste, que é aquele clima seco, e aí para quem sofre de renite, problemas respiratórios, sofre muito. Este inverno, as previsões estão indicando que será um inverno mais chuvoso. É verdade, mais úmido. Eu espero não sofrer tanto com a renite alérgica por conta daquele tempo seco. Não só você, como todo mundo, quem tem renite sabe como é que é, levanta pela manhã, às vezes um cafezinho já der o gatilho para ficar pelo menos uns 10 minutos espirrando. Pois é, seu Totó. Bom, vamos saber então da previsão do tempo para esta quarta-feira. O primeiro dia do inverno será com sol e céu com poucas nuvens. Nesta quarta-feira, a temperatura sobe em toda a região. Em Três Lagoas, os termômetros têm mínima de 13 graus e a máxima deverá chegar a 30. Para Naíba, a mínima é de 14 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, as temperaturas ficam entre 15 e 31 graus. Inocência tem mínima de 14 graus e a máxima poderá chegar a 30 graus. Em Água Clara, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Pois é, então o outono se despede às 10 horas e 45 minutos e se dá início ao inverno 2023. E de acordo com... Vamos aproveitar, temos imagens de abrir a janela aqui do RCN para mostrar o clima. Vamos lá. Aproveitar. Olha aí ele, o astro rei, querendo das caras. Nesta madrugada, de novo, uma neblina, né? Bem típico, porque tá úmido e aí esse frio, com esse choque também, durante o dia as temperaturas estão em elevação, acaba aí ocasionando muita neblina. Então, se você quiser de madrugada, você pode conferir essa neblina. Bom, e a frente fria, seu Totó, ela retorna a partir da noite desta quarta-feira para Mato Grosso do Sul. A previsão indica mudança de tempo na noite de quarta-feira, com a aproximação de uma nova frente fria, aliada ao intenso fluxo de umidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Esses sistemas devem favorecer o aumento de nebulosidade e chuvas, com destaques para as regiões sul, sudoeste do estado. Aqui na Costa Leste, não tem previsão de chuva. Inclusive, estou abrindo aqui o meu Water Channel, um dos mais famosos... Se você poderia, de novo, repetir qual é o nome do aplicativo, que eu fiquei... Isso, é esse mesmo, seu celular aí, Water Channel. Olha só. Mínima de hoje, 14... Olha o Cristo aí, rapaz, que imagem bonita do nosso repórter cinematográfico Max, né, nesta manhã de quarta-feira, as últimas horas do outono. A mínima hoje foi de 14 graus e a máxima para hoje é de 28 graus, mas podendo chegar aos 30 graus. Ou seja, durante o decorrer do dia, os termômetros estarão em elevação. Para quinta-feira, né, amanhã, tem uma previsão mínima de chuva para Três Lagoas. É, essa previsão de chuva aqui é para no meio da tarde, lá, depois do meio-dia, por aí vai cair uma aguinha, né? Pois é, e essa central de monitoramento do tempo aí, que eu te indiquei aí, ela é bem precisa mesmo. É verdade, viu? É muito precisa mesmo. Não erra. Para sexta-feira, mínima 16, sábado 16. No domingo, 15 graus é a mínima aqui em Três Lagoas. Ou seja, essa frente fria chega, mas não vai derrubar tantos termômetros como fez na semana passada, quando registramos aqui, 8 graus aqui em Três Lagoas. Na rua, está bem diferente do que é aqui dentro. Pois é, mas a gente acompanha aí as previsões do tempo. Céu limpinho. Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro, exato. Céu limpo. Limpo, limpo mesmo. E você sabe que esse céu limpo também indica frio, né? É verdade. Porque da mesma forma que os termômetros sobem, no finalzinho da tarde, despencam. Despenca bonito daí. Muito bem, então... Então, vamos lá. Aquelas blusas, um cheiro de nafitalina no ar, né? Mas eu acredito que não esteja tanto, porque as pessoas já tiraram do guarda-roupa, né? Das duas últimas semanas. É, já passaram num comfort, alguma coisa assim, para dar um cheirinho. Olha que imagem linda do Marques aqui. Muito bonita mesmo. Do Astro Rei. Exato. Nesta quarta-feira, às últimas horas do outono, às 10h45 horário de Mato Grosso do Sul, se dá início à nova estação, o inverno. E por falar em inverno, a Defesa Civil de Três Lagoas abre as portas para a solidariedade e está arrecadando agasalhos, cobertores, novos e seminovos. A campanha começou na segunda-feira e estará atuante enquanto permanecer o frio. O coordenador do órgão, João Luiz da Silva, destaca que a meteorologia prevê dias de temperaturas muito baixas, né? Sendo essa a motivação principal da campanha do agasalho da Defesa Civil. A Secretaria Municipal de Assistência Social faz um trabalho aí primoroso e tem uma ampla equipe de cobertura neste assunto, mas toda ajuda é bem-vinda. Por isso, estão pedindo ajuda das pessoas para que doem aquela blusa, aquele casaco, aquele cobertor que já não usam mais e esteja em bom estado. O material arrecadado será entregue às famílias em situação de vulnerabilidade e projetos sociais. O ponto de arrecadação é na sede da própria Defesa Civil, localizado na Avenida Rosário Congro, em frente ao ponto de ônibus da Praça Hamstead. Então, solidariedade, né gente? Se você vai abrir o guarda-roupa aí, já não usa mais aquele casaco, aquele agasalho, tem aquele cobertor já que não está mais te servindo, lembre-se que tem uma pessoa que pode ocupar e se aquecer neste inverno. Então, vamos ajudar aí aqueles que mais precisam, os nossos irmãos. Muito bem? 6 horas e 40 minutos. Agora eu vou direto para as ruas de Três Lagoas com Albert Silva. Albert, antes de você falar aí dos destaques do setor policial, meu amigo, queria que você desse um panorama do tempo e temperatura nas ruas de Três Lagoas nesta manhã de quarta-feira. Bom dia novamente. Oi Israel, bom dia para você, bom dia para o meu amigo Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, nós estamos aqui ao vivo na Praça do Alvorada aqui em Três Lagoas, um dos cartões postais aqui do nosso município. Temperatura na casa de 13, 14 graus, pelo menos aqui na região do Alvorada aqui em Três Lagoas. Mas um dia muito bonito, né? Com imagens aí do nosso repórter cinematográfico aqui, o nosso Max Silva. A gente vê aqui que o pessoal já está trabalhando aqui na limpeza dessa belíssima praça aqui em Três Lagoas. Tem um monumento ali, né? De vários bois ali. A gente vê ele também ali, ABR, né? O movimento ali dos carros, o pessoal indo trabalhar, levar o filho na escola. Então, um movimento de pico aqui em Três Lagoas com essa temperatura aí bem baixa, né? 13, 14 graus aqui. Frio! Como a gente costuma dizer, né Israel? Pinguim andando de jaqueta, né? Quando, de repente, as temperaturas baixam, né? A gente costuma dizer que os pinguins estão andando de jaquetas. Pois é, a temperatura vem baixando e hoje também com a chegada do inverno. Pois é, essas aqui são as informações. Aqui direto da Praça da Alvorada aqui, friozinho, o pessoal trabalhando, né? E a gente tá por aqui fora do estúdio, porque aí no estúdio tá bem mais agradável, né Israel, né Totó? A temperatura aí amena aí de uns 20, 25 graus aí dentro do estúdio. Mas aqui 13, 14 graus. É frio, tem que usar uma blusa sim, Israel. Pois é, seu Albert Silva. Vida de repórter é assim, dias de luta, dias de glória. Já passei por isso várias vezes e hoje eu posso dizer que estou aqui tomando um cafezinho quente que a dona Cleo fez nesse ambiente agradável. Mas você aí de casa que vai sair para o trabalho e ainda está em casa, é bom levar aí uma blusa sim, porque conforme o Albert disse, tá um friozinho aqui em Três Lagoas. Agora sim, 6 horas e 42 minutos, vamos aí então para os destaques do setor policial, Albert. Pois é, Israel, setor policial movimentado aí nas últimas 24 horas, porque o setor de verificações gerais aqui de Três Lagoas, em ação conjunta com policiais penais da Penitenciária de Segurança Média, prenderam em flagrante um homem, esse homem que tem 24 anos de idade, suspeito por tráfico de drogas, Israel. Os policiais deram apoio à Operação Tridente, né, resultante de investigações desenvolvidas pela Polícia Civil do município de Bataguaçu e foi apontada a participação desse suspeito que mora aqui em Três Lagoas. Ele que participa aí de uma organização criminosa dedicada aí ao tráfico de drogas e diante das provas levantadas, as autoridades aí da primeira delegacia de Bataguaçu representaram mandados de busca e apreensão, sendo um deles aqui em Três Lagoas. Os agentes do setor de investigações gerais, Israel, foram até o endereço, buscaram e flagraram esse homem com 5 porções de cocaína e mais de 2 mil reais em dinheiro. Ele foi levado para a sede da SIG, onde foi autuado em flagrante pela prática de tráfico de drogas e também foi reconduzido às celas da Penitenciária de Segurança Média aqui de Três Lagoas. E essas investigações vão continuar, viu, vão continuar, vão continuar apurando as identidades desses fornecedores e de outros envolvidos na comercialização aí desse entorpecente. Portanto, a polícia quer saber quem são os fornecedores, quem são as pessoas que estão aí comprando esse entorpecente para tirar de circulação e parabéns aí à polícia que está atenta e tirando de circulação essas pessoas querendo comercializar aí esses entorpecentes, Israel. Tá certo, Albert Silva. Obrigado aí pela sua participação. Daqui a pouco você volta ao RCN Notícias, trazendo mais destaques do setor policial. 6 horas e 44 minutos, meu amigo Totó, para interagir conosco. Quais são os canais de comunicação que os nossos ouvintes da Cultura FM e os nossos internautas possam interagir? Ó, um canal principal é o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Você também pode interagir com a gente através da fanpage do Facebook, que é a TVC, Cultura FM, TVC HD ou ainda JP News. De qualquer forma, você entra em contato com a gente aqui e nós vamos dar o seu recado também. Muito bem. Por falar em recado, o pessoal já está aqui mandando o nosso bom dia especial no facebook.com.jpnews.com.br A Lúcia Rosa, bom dia. Graça e paz a todos. Bom dia, Lúcia. Rosana Batista, bom dia. A Noemi Medeiros também. A minha amiga Margarete Lopes, lá vem friozinho novamente. Pois é, Margarete. Começa o inverno e Margarete já batendo ponto, como sempre, todos os dias. Bom expediente para você, tá, Margarete? Rosana Batista, o Alexandre Xandão e a Gedalva Tenor e a Correia. Boa semana para todos nós. Obrigado a você que está interagindo. E por falar no WhatsApp, 3509-7500. Isso. Lembre-se, é o canal de comunicação onde você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no Grupo RCN. Inclusive, promoção. Daqui a pouco nós vamos falar de uma promoção que está bombando. É Grupo RCN Paga Meu Boleto. Ficou interessado? Tá precisando daquela mãozinha, meu amigo? Quem não está, hein? Dia 21 de junho. Ah, saudade do quinto dia útil do mês, né? Pois é, então a gente pode te dar essa ajudinha aí, essa mãozinha para você. Então daqui a pouco eu vou falar do Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Porque agora, meu amigo Totó, tem um recado especial para você. Isso mesmo, Israel. Vamos lá. Um recado é sobre o Hospital Auxiliadora, que o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos, especialistas, 24 horas, todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo deste hospital que existe aí há 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Certo, Israel? Muito bem, seu Totó, Hospital Auxiliadora. 6 horas e 47 minutos e a lei seca completou, nesta semana, 15 anos de existência. Ela proíbe que o motorista dirijam com a injeção de bebidas alcoólicas, mas mesmo com as medidas mais rigorosas da lei, muitos condutores continuam imprudentes. Em Três Lagoas, 100 motoristas foram flagrados pela polícia alcoolizados no trânsito. Acompanhe a reportagem da Renata Pardo. A Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, conhecida popularmente como Lei Seca, intensificou as regras para o consumo de álcool por motoristas. A legislação fundamenta que dirigir sob efeito de álcool em qualquer quantidade é considerado crime. O Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo sobre consumo de álcool. É um dos poucos países a estabelecer a tolerância zero para quem dirigir alcoolizado ou sob efeito de substâncias psicoativas. O tenente do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Lauro Santana, aponta que em Três Lagoas o cenário é negativo quando há mistura de álcool e direção. As ocorrências de embriaguez ao volante, em 2023, aumentaram em relação ao ano anterior. Hoje o cenário de embriaguez em Três Lagoas deu um alto, deu uma aumentada devido à pós-pandemia, né? Em comparação ao ano passado, onde o número aumentou, o número de infrações e alto de infrações. De acordo com os dados divulgados pelo 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, em 2022, foram registrados 89 infrações de direção sob influência de álcool. Em 2023, apenas no primeiro semestre do ano, a quantidade de ocorrência desse tipo já chega a 68. O levantamento aponta ainda que o número de condutores que recusou a realizar o teste de alcoolemia no ano passado foi de 34. De janeiro a junho de 2023, foram 23 motoristas que não quiseram realizar o teste de bafômetro durante a abordagem. Os índices de embriaguez ao volante aumentaram em 2023 com relação em 2022 em Três Lagoas. O número de boletins de ocorrência por embriaguez ao volante em 2022, dos meses de maio a dezembro, foi de 73. Já em 2023, desde o início do ano, esse número já está em 62. Mesmo com esses números, o tenente Santana avalia que os condutores estão mais conscientes da legislação. Por outro lado, é preciso haver campanhas para reforçar a importância de não misturar bebida alcoólica com direção. Pelas ruas, os motoristas de Três Lagoas falam sobre a conscientização e a importância da lei seca. Eu acho que é de fundamental importância e realmente tem que ter essa lei porque está acontecendo muito acidente. Eu acho que é muito válido isso aí. Eu acho legal. É muito importante, né? Acidente é complicado. Vidas podem ser perdidas. Não é só em ruas e avenidas que a lei seca está presente. Nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal também realiza constantemente fiscalizações para identificar motoristas embriagados. O coordenador da PRF de Três Lagoas, José Ferreira Torres, mostra que nas estradas, o índice de flagrantes por embriaguez ao volante apresentou queda em 2023 no comparativo com 2022. Mas ainda assim, é preocupante. Olha, em comparação ao primeiro semestre do 2022, nós fizemos cerca de 7 mil testes, foram 52 comandos específicos, 66 pessoas autuadas por constatação e 67 por recusa. E tivemos 30 pessoas encaminhadas por crime de trânsito. Esse ano, nós aumentamos as ações. No primeiro semestre, nesses primeiros seis meses, nós tivemos cerca de quase 8 mil testes. Foram aplicadas 27 multas por constatação e 56 multas por recusa, sendo apenas 7 pessoas encaminhadas para a Polícia Civil. A lei seca tem como objetivo gerar segurança aos condutores e passageiros, pois a bebida alcoólica interfere diretamente no reflexo e coordenação motora, aumentando o risco de acidente de trânsito e morte. Ela é muito eficaz, onde ela inibe e permite que as pessoas possam sair protegidas na rua. Caso não tivesse a lei seca, hoje o número de incidentes com acidente de trânsito, por causa da álcool, seria muito maior. Já é comprovado que a bebida, ela causa muitos danos, da qual leva o condutor a perder ali a sua aptidão, o seu reflexo, a sua coordenação. Isso trazendo prejuízo à segurança do trânsito, levando a mortes, a ferimentos graves em relação à questão aí da bebida alcoólica. Tá aí, 6 horas e 53 minutos, eu costumo dizer o seguinte, não é proibido você beber. Você pode confraternizar, tomar a sua cervejinha, o seu vinho. Agora, o que você não pode é, depois dessa festança toda, ingerir toda essa bebida, querer dirigir e pilotar. Lembre-se, sai muito mais barato você utilizar aí um motorista de aplicativo, táxi, você entendeu? Do que se envolver em um acidente e o pior, ter a CNH apreendida ou até mesmo aí envolver com um acidente com vítimas fatais. Então, vale a reflexão, você que vai sair pra festar, principalmente agora nessa época do ano, festa junina, né? Vai extravasar, vai se divertir, pode ir à vontade, mas na hora de voltar pra casa, volte com segurança, porque as polícias estão realizando, né? Blitz e tem que se realizar realmente a fiscalização nas vias pra inibir aí a conduta desses motoristas que gostam de infringir a lei. Beba, se divirta, na hora de voltar pra casa, volte com motorista de aplicativo, volta de táxi. Eu tenho certeza, meu amigo, tenho certeza absoluta, no dia seguinte, quando você chegar em casa, você fala assim, poxa, gastei 50, gastei 70 reais pra retornar pra minha casa. 3.180 reais é o valor da multa quando você é pego ou dirigindo sobre influência do álcool. A multa. Agora você imagina se você se envolver em um acidente com vítima fatal. Aí não tem preço. Aí, meu amigo, complica mesmo. Então é melhor você voltar. Pode dizer, Toto. Eu tava lembrando aqui numa campanha que foi feita há muitos anos atrás, que chamava-se Motorista da Rodada. Pois é, né? Que ia entre o grupo de amigos, tinha um que não beberia justamente pra levar os demais pra casa. Isso tem que ser resgatado. Exatamente. Vai sair com o grupo de amigos pra festar? Exato. Vá, de boa. Escolha um, fala, hoje você é o motorista da Rodada. Tá escondido ali. Não é mesmo? Exato. Faz um bingo ali na hora ali, sorte de quem vai ficar aí pra dirigir, né? Porque todo mundo quer sair pra se extravasar. Pra extravasar, é verdade. Agora, se você vai sair sozinho, volta da forma mais segura possível. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Deixa eu mandar um bom dia aqui agora pro pessoal do Facebook da Cultura TVC, a Regina Rios. Bom dia. Deus abençoe o nosso dia. Amém. E também para Antônia Oliveira. Bom dia, Israel. Feliz quarta-feira. Bom dia, viu, Antônia? Um ótimo dia a todos nós. Você que está acompanhando aqui o RCN Notícias desta quarta-feira. Seis horas e cinquenta e seis minutos, agora sim, Totó. Vamos falar de grana, bufunfa, nota por cima de nota. Do que você está falando, seu Israel? Estou falando da promoção. Grupo RCN paga o meu boleto e desde a sexta-feira passada tem três lagoenses rindo à toa. Pois é, isso mesmo. Foram sorteados com trezentos, duzentos, cem reais. Já pensou, seu Totó? É uma ajuda daquelas sensacionais pra você no orçamento aí, poxa vida. A gente sabe quando chega o final do mês aí, junta todos aqueles boletos. De repente a gente sai fora daquilo que estava sendo programado. E uma ajudinha dessa eu vou te contar, viu? É muito boa. Por isso que o Grupo RCN está com essa promoção, paga seu boleto. Você, comprando nas empresas que são parceiras da promoção, já vai estar concorrendo aí a sorteios de cem até quinhentos reais. Se pode aumentar as chances, inclusive, mandando aqui a senha pro 3509-7500. Aliás, o Israel, qual é a senha do RCN Notícias? Muito bem, pra você aumentar a sua chance, como o Totó mesmo disse, basta mandar a mensagem para o 3509-7500 com a frase Boleto Elétrica 3. Tá certo? Boleto, tudo junto. Boleto Elétrica 3 é a senha do RCN Notícias. Cultura, Alô Cultura tem uma senha. Isso. O TVC agora tem outra senha. Na Band também tem senha. Ou seja, você pode ficar ligado, anota aí todas as senhas e aumentar ainda as suas chances de participar aí e de ser sorteado. Além, é claro, de comprar nas lojas participantes, onde você também pode correr esse risco maravilhoso de ser sorteado com quinhentos reais. Ontem eu fui no Gula. É. Né? É mais uma empresa participante. Tomamos um caldo delicioso. Certo? Certo. Fiz a moral com a patroa. Claro. E ainda no final, você podia escanear o QR Code lá e ainda concorrer aí esses prêmios. É claro que eu não pude participar, porque eu faço parte aqui do grupo. Mas você aí de casa pode fazer isso. Ou até mesmo ir na Elétrica 3, fazer uma compra. Ela já pensou em comprar uma fita isolante? E já ganha. Faz o cadastro e já também. Nos postos BR também, o Nikkei Paraty, abastece, também já faz o seu cadastro. Ótica especializada. Enfim, gente, são muitas empresas. As chances pra você ganhar são grandes. Então, bora participar aí. Prêmios, sorteios de 100, 200, 300, até 500 reais. Ei, coisa boa. Promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre essa promoção, porque agora 6 horas e 59 minutos. Aquela pausa, busca mais um cafezinho. E eu volto já. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. De volta com RCN Notícias desta quarta-feira, 21 de junho de 2023. Sete horas e dois minutos. E vamos direto para as ruas de Três Lagoas, onde está o repórter Albert Silva e os destaques do setor policial. Bom dia novamente, Albert. Pois é, Israel. O setor policial movimentado aí nas últimas 24 horas. E olha só para essa notícia. A gente tem que ficar atento e tomar muito cuidado com as notificações que a gente recebe em casa. Porque ontem, por volta das 16 horas e 30 minutos, uma mulher de 44 anos, ela que é moradora aqui em Três Lagoas, do Jardim Carandá. Ela procurou a terceira delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. Por que, Israel? Ela recebeu duas notificações de infrações de trânsito. Essas notificações de infrações de trânsito foram cometidas na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo, ali na região de Campinas. Esse fato aconteceu no dia 1º de maio, no entanto, embora a placa e a multa eram correspondentes à moto que essa senhora de 44 anos tem, só que ela disse em depoimento que nunca foi à cidade de Hortolândia em São Paulo e que a moto estaria aqui, não estaria lá nessa data. Então, ela tem todas as provas que a moto estaria aqui em Três Lagoas e que, muito menos, ela estaria em Hortolândia, lá no interior do estado de São Paulo. Então, para, de repente, ela não sair lesada, não ter que pagar uma multa, ela procurou a terceira delegacia, registrou aí o boletim de ocorrência, porque pode ser que tenha acontecido aí uma clonagem da placa dela ou um erro do órgão fiscalizador. Portanto, ela fez certo em procurar a terceira delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Você imagina, né, Isélio, você chegar em casa e se deparar com uma notificação de trânsito aí, dizendo que você recebeu uma multa em uma cidade que você não mora, em um município que você nunca foi e que a sua moto ou seu veículo estivesse lá. Mas ela tem todas as provas que o veículo estava aqui em Três Lagoas e ela fez certo, procurou a terceira delegacia e registrou aí o boletim de ocorrência para que não seja lesada aí no futuro. Isélio Espíndola. Esse é o verdadeiro clone, né, dos veículos clonados aí, acabam cometendo essas infrações. Agora você imagina, você está na sua casa, no seu emprego e ser notificado com essa notícia desagradável, hein? Ei, meu Deus do céu. Obrigado, viu, Albrecht? Daqui a pouco você volta aí com mais informações do setor policial e também as ofertas de emprego. Sete horas e cinco minutos, ainda falando sobre a lei seca, o pessoal está interagindo aqui, viu, Totó? O Tenente Cândido dizendo, bom dia, Israel Espíndola, Totó lembrou bem da campanha, motorista da rodada, porém hoje não precisa, né? Vai de motorista de aplicativo e todo mundo festa à vontade e não fica caro para ninguém. Está vendo? Faz a vaquinha. Convida os amigos aí, vamos sair para festar? Vamos. Na hora de voltar, todo mundo faz aí o rateio da corrida, né, e não sai caro. Motorista de aplicativo, táxi, enfim, melhor voltar em segurança. E o Carlos César está dizendo o seguinte, bom dia, esta multa por embriaguez é pouca. Tem um amigo com mais de cinco anos de cama e o autor está aí de boa, sem problema. São essas consequências, viu? Agora, Carlos, realmente é triste, né? A pessoa se envolve num acidente, acaba vitimando, a outra pessoa, a vítima aí fica de cama, no caso, igual ao amigo do Carlos aqui. É triste demais, gente, então assim... Quando não, famílias são destruídas, né? Tem viúvas aí, filhos, órfãos, né? Justamente pela irresponsabilidade de alguns. Mais uma vez, meu amigo, se você vai sair para festar, vai sair para comemorar e gosta de tomar aquele suquinho de cevada, vá à vontade, curta-se, divirte, beba o quanto você aguentar. Na hora de ir embora para casa, por favor, não dirija, não pilote sua moto. Sete e seis, e autoridades políticas, representantes da sociedade civil, estiveram reunidos na tarde de terça-feira para discutir o planejamento de ações do governo do Estado, o PPA. E o primeiro encontro regional aconteceu aqui em Três Lagos e reuniu prefeitos de várias cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Confira. O primeiro de sete encontros regionais para a discussão do plano de governo de Mato Grosso do Sul foi realizado em Três Lagoas, no anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Estiveram presentes prefeitos dos municípios da costa leste, autoridades e representantes da sociedade civil. O plano plurianual é uma oportunidade da sociedade e oportunidade para participar, opinar e indicar as áreas que necessitam de mais atenção para a melhoria de qualidade de vida, como destaca o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha. Sim, hoje nós vamos ouvir a sociedade, hoje nós vamos ouvir as pessoas que vão estar pela internet ou que vão estar pessoalmente através de entidades, através de corporações ou mesmo a pessoa física que quer vir aqui, quer dar uma sugestão, quer falar o que o seu bairro precisa, quer opinar, vai estar aqui hoje para discutir. Essa é a motivação do nosso PPA. Há muito tempo não se fazia um PPA distribuído no Estado como está sendo feito agora. Esse é o primeiro de sete eventos que nós vamos fazer e acredito que nós vamos levar bom proveito e o governo do Estado vai levar boas informações daqui para que a gente possa investir o dinheiro do Estado para atender você, cidadão. O plano plurianual é importante para o planejamento e administração das políticas públicas, permitindo a participação da sociedade e eficiência na alocação dos recursos públicos. O plano é um instrumento de planejamento governamental, que define as prioridades e diretrizes de ações do governo para o período de quatro anos e uma de suas etapas é a escuta social, como pontua o secretário executivo de gestão estratégicas, Tanner Nogueira. Então, o governo tem um projeto para a Costa Leste como para todas as regiões do Estado, mas a nossa expectativa, mobilizando a população para esse tipo de debate, é incrementar esses projetos. A gente vê discussões sobre as rodovias, a MS-040, por exemplo, é um ponto de muita atenção, mas a gente tem problemas estruturais numa região que desenvolve muito. Então, todo esse preparo, todo esse ciclo de desenvolvimento que Três Lagoas tem passado e que Ribas está começando agora a passar, a gente precisa pensar de uma forma estruturada para que as políticas públicas aguentem essa pressão que vai acontecer naturalmente. Então, nada melhor do que ouvir a população, que é quem é o principal interessado no processo, para conseguir fazer com que o governo funcione em prol da população mesmo. É pelo plano plurianual que são definidas prioridades para os próximos quatro anos do governo, e cada município apresentou suas demandas com maior urgência. Dentre as demandas apresentadas pela Prefeitura de Três Lagoas está a saúde, já que o município acaba absorvendo pacientes de outras cidades aqui da Costa Leste. Como explica o anfitrião do encontro, o prefeito Ângelo Guerreiro. Nós aqui temos um grande gargalo, hoje podemos dizer, na parte da saúde. Então, o nosso pedido é um aporte a mais no tocante ao apoio na saúde, por conta que o município de Três Lagoas absolve 11 municípios, sendo no atendimento laboratorial ou até mesmo na parte do medicamento, e automaticamente na parte da infraestrutura. Porque Três Lagoas, ela se cercou com grandes fábricas e indústrias que estão chegando, que uma delas já anunciada que é no município de Inocência. A caravana segue para outras regiões do estado e depois serão apresentadas para o governador Eduardo Rido colocar em prática, de acordo com o secretário executivo de gestão estratégicas. Bom, o PPA, o período dele é 24 a 27, né? Então, a gente tem até dia 15 de outubro para encaminhar todo o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. E a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a gente começa a execução efetiva disso. Então, tudo isso que a gente está discutindo agora vira orçamento, tá? Então, a execução, ela é feita pelas áreas finalísticas, pela Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, de, enfim, todas as áreas de governo e monitorada pela SEGOV. Então, a SEGOV tem um papel muito de acompanhar efetivamente a aplicação desses recursos e mais, a geração de resultado. Então, esses recursos que vão ser direcionados, que a gente está planejando agora, eles vão ser acompanhados para verificar se as ações do governo estão impactando positivamente a população. E a gente faz isso através de números, tá? Então, a gente busca os resultados comprovados por meio de números que mais lá na frente a gente vai divulgar. 7 horas 12 minutos e agora nós vamos falar de Covid, seu Antônio Luiz. Poxa, ainda? Mas eu lembro, viu, Totó, que na época quando surgiu aquela pandemia, o lockdown, eu ouvia muitos especialistas dizendo que seria mais uma doença que teríamos que acabar convivendo com ela. É verdade. E, na verdade, o que está acontecendo é justamente isso. O que me chama a atenção são as pessoas ainda, em pleno 2023, ainda que são críticas à vacina. É inadmissível uma coisa dessas. É inadmissível. Mas, enfim. Mato Grosso do Sul registrou na última semana cinco mortes e 349 novos casos de Covid-19. Esses dados constam no boletim da Secretaria Estadual de Saúde divulgado na última terça-feira. Segundo o levantamento, existe apenas um paciente internado devido à doença no estado. Das cinco mortes notificadas, três foram em Campo Grande, com um óbito em Ponta Porã e Nioaque. A capital lidera a lista dos novos casos com 142 ocorrências, seguidos por Naviraí, 115, Fátima do Sul, 27, Aquidauana, 20, Brasilândia, 5, Dourados, também 5, Iviema, 4, Nova Andradina, 3, Ponta Porã, 3. Ao todo, 31 cidades tiveram casos confirmados. O boletim mostra que 1.105 pessoas no estado estão em isolamento em função da Covid-19, e apenas um paciente está internado em leito clínico particular. Neste ano, já foram 135 óbitos no estado devido à doença. 7 horas e 14 minutos, vamos até Campo Grande, saber os destaques lá dos estúdios da CBN, Campo Grande, remissor que também compõe o grupo RCN. Hoje comigo aí o Matheus. Bom dia, Matheus. Matheus, qual é o destaque nesta manhã de quarta-feira na capital? Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu começo o dia trazendo uma notícia para os trabalhadores. As unidades da Funtrabe, que é a Fundação do Trabalhador aqui do Mato Grosso do Sul, elas não vão mais exigir atendimento para os trabalhadores. O objetivo é facilitar o acesso às agências. Ainda será possível agendar esse atendimento, mas isso vai ser opcional. A Funtrabe oferece serviços de intermediação de mão de obra, entrada ao benefício do seguro-desemprego, microcrédito, qualificação social e profissional, além de fomentar e apoiar a economia solidária. Além do serviço de orientação sobre a carteira de trabalho digital também. Os interessados em alguns desses serviços oferecidos devem comparecer à Casa do Trabalhador do seu município com RG, CPF e carteira de trabalho. Caso deseja agendar esse atendimento, ele deve ser feito pelo aplicativo OMS Contrata Mais para Trabalhadores. Então, uma iniciativa importante, né, Israel, para facilitar esse atendimento aos trabalhadores. Com certeza, Matheus. Obrigado pela sua participação. Ótimo dia de trabalho para vocês aí na capital. 7h15, a gente segue por aqui com RCN Notícias desta quarta-feira. Só lembrando, tá, Totó? Que daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, começa o inverno, tá? Isso mesmo. Pra você não perder aí pra falar assim, ah, ninguém me avisou. Tá? Então se prepara. E uma nova frente fria já se aproxima de Mato Grosso do Sul, principalmente na região sul do estado, onde essa noite já haverá mudanças climáticas por lá. E nós aqui ficamos monitorando pra saber se essa chuva, né, vai chegar aqui até Três Lagoas e se vai derrubar aí os termômetros. 7h16, agora o Totó tem um recado especial pra você. Isso mesmo. Ó, pra quem tá construindo, pra quem tá reformando, quem vai mexer com obra aí, com reforma, não é fácil. E muito menos barato, não é mesmo? Mas na estoque materiais de construção você encontra tudo o que precisa pra sua construção, do básico ali até o acabamento e o melhor de tudo, sempre com preços acessíveis. Na estoque materiais pra construção você encontra profissionais também que entendem do assunto e vão aí dar aquela mãozinha, vão te ajudar a encontrar as melhores soluções. Lembrando que toda semana tem promoção na estoque, tá? Então, é só dar uma passadinha lá na loja e conferir. A estoque fica na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565 e o telefone é o 35220454. Estoque materiais de construção. Israel, sou eu. 7 horas 17 minutos e lembrando que ainda hoje aqui no RC Notícias nós iremos conversar com a coordenadora do CRAM, a Gisele de Silva Nascimento e também com a assistente social Laura Maria sobre a semana da conscientização e combate ao relacionamento abusivo. Teremos uma entrevista de estúdio aqui pra falar aí dessa semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo. Bom, 7h17, os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão de terça-feira o regime de urgência à prorrogação do programa de incentivo à regularização de imóveis estendendo o prazo para até o dia 22 de dezembro de 2023. A prorrogação do prazo que teria vigência, né, até amanhã, dia 21, até hoje, no caso, dia 21, foi solicitada pelo prefeito Ângelo Guerreiro com o objetivo de ampliar a oportunidade dos três lagoenses em regularizar a situação do seu imóvel perante ao setor de fiscalização de obras e posturas. O pedido foi protocolado também durante a manhã de terça-feira durante a reunião entre os secretários municipais de infraestrutura, também o governo de políticas públicas a Segov e também ao setor de finanças e, claro, junto com o presidente da Câmara, o Cassiano Maia e demais vereadores. Com o prazo estendido até o dia 22 de dezembro, o cidadão pode obter isenções e benefícios para regularizar aí o imóvel. Mais informações e dúvidas, a população pode enviar mensagens via WhatsApp para o contato 67-99275-4326. Vou repetir. 67-99275-4326. 7 e 19. Vamos para mais um intervalo. Eu volto já. R-C-N Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias! 7 horas 22 minutos desta quarta-feira, 21 de junho de 2023. Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Albert Silva. Bom dia, Albert! Oi, Israel! Agora a gente fala das oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho aqui em Três Lagoas, terra de oportunidades. E hoje tem algumas oportunidades que nós vamos listar para você que está à procura do tão sonhado emprego. Hoje são 88 vagas que você pode procurar a Casa do Trabalhador na rua Munir Tomé, número 86 no centro. O atendimento lá é todo dia, viu? Das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Tem um telefone para você tirar todas as suas dúvidas que é o 3929-1938. E as vagas, Israel, são para açougueiro, ajudante de açougueiro no comércio são três vagas, ajudante de cozinha 14 vagas, ajudante de reflorestamento 20 oportunidades. Tem também aqui, ó, camareira de hotel 3, carregador e descarregador de caminhões, cozinheiro geral, tem também vagas para estoquista são 20 oportunidades, montador de andames de edificações, quatro vagas, motorista de carro de passeio. Olha só para essa oportunidade, motorista de carro de passeio, 15 vagas, motorista entregador e operador de caixa. Então, dá um pulinho na Casa do Trabalhador. Rua Munir Tomé, número 86 no centro, o pessoal vai te atender com todo aquele carinho. Tem um aplicativo da Funtrab, que é o MS Contrata Mais. Esse aplicativo, você vai ver as vagas não só aqui de Trasagoas, mas também de alguns municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Então, baixa esse aplicativo, você vai atualizar toda a situação cadastral e eu tenho certeza que você vai achar aí uma oportunidade que se encaixa e você estará, né, voltando aí para o mercado de trabalho. Israel, portanto, hoje, ó, 88 vagas para você que está à procura do tão sonhado emprego aqui em Trasagoas, procura a Casa do Trabalhador. Israel Espíndola. Tá certo, Albert. Obrigado pela sua participação e as pessoas que vão procurar a Casa do Trabalhador. Boa sorte, né, começar aí a reta final do mês de junho trabalhando, podendo já trazer proventos para dentro de casa. É sempre muito bom. Boa sorte para você que está aí em busca, né, de se recolocar ao mercado de trabalho. 7 horas 25 minutos. Agora vamos de informação. O aumento do número de casos de febre maculosa no estado de São Paulo causou um alerta aos moradores de Três Lagoas por ser uma região de divisa. Mas o setor de entomologia e o centro de controle de zoonoses da cidade reforça que a febre maculosa está erradicada na região há 14 anos. Nós conversamos com as equipes de saúde. Confira na reportagem da Renata Pardo. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria e transmitida pela picada de carrapato infectado, principalmente pelo conhecido carrapato estrela. A doença não é transmitida de pessoa para pessoa, somente pela picada do carrapato. E nas últimas semanas, a doença foi registrada no estado de São Paulo, ocasionando mortes. Por fazer divisa com o Mato Grosso do Sul, os moradores em Três Lagoas ficaram em alerta. Isso porque o carrapato pode ser encontrado em capivaras. E esses animais estão no principal cartão postal da cidade, como a Lagoa Maior. A coordenadora do setor de entomologia, Jorge Andrade, explica que as secretarias municipais de saúde e meio ambiente realizam, uma vez por ano, o monitoramento das áreas verdes da Lagoa Maior, onde habitam, em média, 60 capivaras. É passada em toda a extensão verde de um pano de PVA para ver se tem a presença do carrapato estrela ou não, que no nosso caso é um amblioma cagenense. Durante todo esse período que nós estamos realizando o monitoramento, que já vai para mais ou menos de 10 a 14 anos, nós nunca tivemos captura de carrapato nas áreas verdes da Lagoa. Em todos esses anos, o monitoramento não encontrou, na Lagoa Maior, o carrapato que transmite a febre maculosa. Por isso, o Centro de Zoonose reforça que a população não deve ter medo de vir à Lagoa por conta do medo dessa doença. Mas, caso encontre algum carrapato, deve procurar a Secretaria de Meio Ambiente ou a Secretaria de Saúde. O trabalho é feito em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses e funciona como prevenção, já que nenhum caso foi registrado em Três Lagoas. Mesmo sem ocorrências da doença e do carrapato, o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Otoni, dá algumas dicas para evitar a picada do animal. A gente faz uma força-tarefa em conjunto. A gente se prepara com as roupas adequadas e é uma forma de prevenção. É a melhor situação a ser feita nesse momento para todos que frequentam áreas rurais, que andam a cavalo, que estão no mato, quanto na Lagoa Maior. O correto é estar usando as botas com calça, quem tem elástico ali para apertar, para não ter vazão ou passar fita para que não suba pela bota e entre debaixo da calça e vá para o corpo da pessoa. Na Lagoa Maior, levar, se for fazer o piquenique, levar lençóis brancos e estar bem atento, porque vai ser mais fácil a identificação desse carrapato e não necessariamente, se tiver até o carrapato, que nunca foi encontrado até o momento, nos últimos tempos, se tiver também, tem que estar com a bactéria para ter transmissão da doença. Se ele não tiver infectado com a bactéria da família Rickettsa, não vai ter uma febre maculosa, não vai ter esse risco. Aqui a gente tem um histórico satisfatório positivo, sempre nos arrastões zero, o número de garrapato encontrado e isso vai ser feito novamente, agora, nesse ano de 2023. Os sintomas da febre maculosa são parecidos com outras doenças, como a dengue e a chikungunya. As pessoas podem apresentar dores abdominais, musculares e nas articulações, náuseas, vômitos, manchas na pele, erupções e irritabilidade nos olhos. Percebendo esses sintomas, lembra muito outras doenças, então tem que estar atento, principalmente as pessoas que foram em áreas que têm matas, que têm a presença de cavalo, anta, até mesmo as capivaras, precisa ter um olhar após o retorno da viagem para se apresentar algum desses sintomas, está procurando atendimento médico. Então, está aí, então, nós estamos erradicados há 14 anos e como o próprio pessoal do CCZ disse, o seguinte, vai fazer o piquenique, leve um lençol branco ali na região da Lagoa para mais ficar fácil a identificação. sete e vinte e nove, vamos até Campo Grande nos estúdios da CBN com a Cris, que tem mais destaques para nós na manhã desta quarta-feira. Olha o Matheus correndo, ei, Matheus! Cris, bom dia, quais são os destaques aí na manhã desta quarta-feira? Bom dia, Israel. Está tudo tranquilo aqui em Campo Grande e o que nós estamos trazendo para vocês é que desde ontem está sendo realizado aqui em Campo Grande o segundo encontro estadual da rede de parceiras migração. Então, esse tema dos migrantes, das pessoas que vêm de outros países aqui para o nosso estado está sendo discutido desde ontem. Para hoje estão sendo está programado palestras, mesa redonda e debates aí com entidades e representantes dos órgãos estaduais para tratar dessa temática. Então, é um assunto que desde ontem está sendo abordado. Ontem foi dia do refugiado, então nós estamos aqui acompanhando toda essa discussão. Está certo, Cris, um tema bastante pertinente a esse momento, já que nós temos vários estrangeiros vindo para o Brasil e Mato Grosso do Sul fazendo a divisa com os dois países recebendo bastante essas pessoas. Cris, muito obrigado pela sua participação, um ótimo dia de trabalho para você e toda a equipe da CBN. 7 horas e 31 minutos, total, dá tempo de pagar aquele cafezinho? Opa, vamos lá. Paga o que você me deve, meu amigo. Eu volto já, daqui a pouco a gente vai falar sobre a semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023 e vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas, um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado e muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias. 7 horas e 34 minutos, 7 e 35 minutos. E agora nós vamos falar sobre a semana de Conscientização e Combate ao Relacionamento Abusivo. Eu estou recebendo aqui nos estúdios a Gisele da Silva Nascimento, ela que é coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher e também a assistente social, a Laura Maria de Araújo. Bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Bom dia aos ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer as nossas gestoras, Vera Helena, a nossa diretora de departamento, a Rosemary Cardoso, e ao nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, que sempre apoia as nossas ações a fim de trazer à população treslagoense à informação. Muito bem. Bom, vamos falar aí dessa semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo que acaba também gerando a violência doméstica. Qual que é o objetivo dessa campanha? O objetivo dessa campanha, a semana de conscientização, ela foi criada no ano de 2020 no estado do Mato Grosso do Sul a fim de trazer visibilidade, né, às formas de violência e como combater essas violências. E quais são as formas dessas? Como é que se identifica quando o relacionamento é abusivo? Como se identifica? Nós falamos que o relacionamento abusivo, ele traz duas vertentes. Ou ele pode ser na ordem física ou na ordem emocional. Na ordem física, nós temos a violência física, né, que é uma das piores violências que... porque ela é visível, né? E na ordem emocional, nós temos a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e na física também a sexual. Essas violências físicas, a gente está acostumado, infelizmente, a noticiar aqui esses casos em Três Lagoas. O centro de referência tem esses dados de quantos casos foram registrados neste ano? Sim. No ano de 2022, nós atendemos 431 mulheres vítimas de violência doméstica. Até maio desse ano, nós atendemos 207 mulheres. Uhum. 207 mulheres. É, até maio. Agora, Gisele, como... como que a pessoa, né, identifica, no caso do relacionamento, como ela se identifica? Falar, estou vivendo esse relacionamento abusivo. Você falou que a violência física, aí realmente já é a violência doméstica, a qual, infelizmente, nós noticiamos diariamente. Mas e essa violência emocional? Como é que a pessoa se identifica? Falar, estou vivendo esse relacionamento abusivo. É, a gente costuma falar, assim, para todas as mulheres, né, que o relacionamento, ele tem que partir de um relacionamento saudável. E quando esse relacionamento, ele começa a ter uma pessoa ali que começa a controlar, né, que tem ciúme, posse, controle sobre as suas roupas, controle sobre os seus amigos, sobre suas redes sociais, a vontade dele prevalece sobre a sua, você começa a diminuir para agradar aquela pessoa. Então, assim, é um alerta, é um sinal que você pode estar vivendo um relacionamento abusivo. essas mulheres quando chegam ao centro de referência para serem atendidas, qual que é a primeira característica que vocês notam, acho que até a Laura vai saber, porque como é assistente social, visita, vai até a Inloco, né, porque eu sei que acompanho o trabalho de vocês. Qual que é o cenário que se encontra essa família, essa casa, essa pessoa, essa vítima? Na maioria das vezes, ela não se identifica ainda, porque tem um período, né, para que ela, para que ela acorde, né, mas na maioria dos casos é visível, você olhar para a pessoa, você já identifica. Semblante. Sim, exatamente. O envelhecimento, você não acredita que aquela mulher tenha a sua idade, tenha a idade que ela apresenta, né? Pois é. Difícil e triste, né? O medo. Pois é. E nós estamos vivendo neste mundo 2023 tão diferente de outros tempos, né? Nós tivemos aquele caso na semana lá em Cambé, lá, que foi motivado, tudo indica que foi motivado por ciúmes, e isso também acaba refletindo muitos relacionamentos aqui. E eu até gosto quando a gente tem que falar sobre esse tipo de relacionamento, esse tipo de campanha, onde está um repórter, um jornalista homem conversando com mulheres, porque assim, meu amigo, você aí do outro lado que está nos ouvindo e acompanhando, ponha na sua cabeça que a tua namorada, que a sua noiva ou que a sua esposa, ela é a sua companheira e não o seu patrimônio. Ou seja, tem que existir um diálogo acima de tudo, não é mesmo? Sim. Sim, porque essas mulheres, igual a Laura disse, Quando ela chega, né? Que primeiro, ela não se identifica como vítima, né? Inicialmente. Porque ela, antes de sofrer a violência física, ela já passou pela psicológica. E aí, quando vem a tona, quando chega a parte da violência física, que aí é uma das piores violências, partindo para um possível feminicídio, né? Então, essa mulher, ela chega fragilizada, ela não se identifica como vítima, ela tem esse momento que ela nega, que ela fala, não, mas eu deixei ele nervoso, ele chegou em casa, nervoso, ah, é traumas do passado, ele é assim, ela começa a minimizar os impactos. E depois, quando ela vê que esses impactos estão refletindo na vida dela, ela começa a buscar soluções de mudança. Ah, vamos para a igreja, vamos num terapeuta, vamos tentar mudar o nosso relacionamento. E ela percebe que só ela quer mudar naquela relação. E aí, começa a refletir sobre a família, sobre os filhos, até ela conseguir, fica tão pesada, até ela conseguir romper com esse ciclo mesmo da violência. Porque começa a refletir, né, no âmbito familiar ali, dos filhos, da família. Até isso, eu ia te perguntar agora, sobre a maioria desses casos, né, envolvendo essa mulher, muitas delas, a história sempre é a mesma, né? A história sempre se repete. a mudança de ir para a igreja, de buscar. Como é que fica o núcleo ali, a mulher, você disse, fragilizada, mas e as crianças? Porque muitos desses casos têm filhos. Sim. As crianças também acabam sofrendo esse tipo de violência. Sim, fala um pouco das crianças. As crianças, elas presenciam, né, e aos poucos elas vão trazendo, reflete, né, na própria vida delas. começam a ficar nervoso na escola, violento, com os coleguinhas, com os avós, e eles precisam também de atenção, né? Tudo um reflexo de um relacionamento de violência dentro de casa acaba refletindo para as crianças. Gisele, como vai funcionar aí essa semana, como vai funcionar essa campanha aqui em Três Lagoas? Essa campanha, nós fizemos palestras, né, nas empresas do município, nós fizemos para um público misto, homens e mulheres, né, onde foi trazido, né, a temática sobre relacionamento abusivo, como você identificar, quais os sinais, aonde você procurar ajuda. Nós fizemos também uma distribuição online de material, né, junto com a Associação Comercial de Três Lagoas, onde eles disponibilizaram para os associados os nossos folders como forma de identificar um relacionamento abusivo e nos canais de comunicação, né, que traz muita visibilidade para o assunto e esse mês vai funcionar assim. Muito bem. Telefone e contatos para denúncias. A pessoa que está vivendo, que quer denunciar, como ela pode proceder? O nosso telefone de contato é 9-84-27-2978 e nós estamos na Generoso Siqueira, perdão, Joaquim Martins, 603. Vamos repetir o celular, então? 9-84-27-2978. 2978. Isso. E através também do canal 180, que é de denúncia anônima. Muito bem. Bom, nós estamos aqui conversando com a Gisele, né, ela que é coordenadora do Centro de Referência de Entendimento à Mulher e também com a Assistência Social, a Laura Maria, sobre essa semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo. Infelizmente, é um cenário triste, as histórias sempre se repetem. Agora, Gisele, outra coisa que é bom salientar e dizer, que muitas vezes a gente acaba pensando, né, ah, mas isso só acontece em famílias de baixa renda. Não. Não. A violência dentro de casa, a violência doméstica, ela não escolhe uma classe, né? Não, assim, antigamente, né, tinha essa visão, né, que era só na questão das vulnerabilidades, né, Laura? Hoje a gente percebe que não, que ela está dentro da sociedade num todo, em todas as classes. e muitas vezes a gente enxerga mulheres com muita autonomia, né, Laura? Profissionalmente estabilizadas, passando por uma situação de violência. Triste. Agora, vocês, mulheres que trabalham com isso, vivem isso, assistência social, coordenadora, o que que passa na cabeça do homem de ter, de chegar a este ponto? Porque eu também tenho meu relacionamento, tenho minha esposa, o Antônio Luiz também tem a esposa dele. E eu, no meu ver, no meu ver, o Israel, o Espíndola, é essa sensação de posse, a minha propriedade. Sim, é uma palavra que define mesmo essa questão da posse. E, assim, a gente costuma falar uma frase que a mulher não se vê como vítima e o homem não se vê como agressor. Então, ele entende que aquela posse é uma forma de cuidado, é uma forma de preservação. E é justamente o contrário. E é o contrário, ele não entende. Tanto que, no nosso foder, a gente colocou assim, não confunda excesso de amor. Excesso, tudo que é excesso é sobra. Pois é. Então, a gente traz esse bordão para a mulher começar a despertar no sentido de que amor é esse? Que posse é esse? Que cuidado é esse que me proíbe? Nessas palestras que vocês fazem com o público misto, como que é a reação do público masculino? Eles são bem questionadores. Bem questionadores. De que tipo de questionamento? É, como eu posso dizer, é de curiosidade mesmo. Né? De curiosidade. De querer saber? De querer saber, exato. Qual momento eu estou sendo agressivo? Em que momento que eu estou sendo abusivo? Sim. Porque a gente sempre conversa aqui e fala a situação de relacionamento, meu amigo, a base de tudo é o respeito e o diálogo. É o respeito e o diálogo. O que você não quer para si, você não deve desejar para o outro. Eu estou dizendo o outro, no caso, a tua esposa, a tua noiva, a tua namorada. Então, você tem que ter respeito e o diálogo acima de tudo. E esse sentimento de posse, eu acho que isso aí que acaba sendo o gatilho para essas grandes... essa violência doméstica. Sim, e por que que essa campanha, ela foi criada na semana que antecede o dia dos namorados? Afim de trazer visibilidade para esse público mais jovem, para eles despertarem para essas formas de violência, essas formas de relacionamento, para ver se... Analisar se o relacionamento está sendo saudável para as duas partes ou não. pois é, já começa desde cedo, né? Sim, sim, porque é cultural, né? Vem de família, às vezes a mãe passou por uma violência, a mãe foi submissa, veio aguentando, e aí a filha tende a ter esse comportamento também. Viu isso dentro de casa e acaba trazendo para si também... Sim, para a vida, né? Que situação triste. Sete horas e quarenta e oito minutos, eu conversei aqui com a Gisele da Silva Nascimento, ela que é coordenadora do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, a Laura Maria, assistente social também lá do CRAM, falando aí sobre essa semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo. Para encerrar, eu gostaria, né, que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo pela TVC e também pela Cultura FM. Sim, nós queremos, né, reforçar, né, é que essa semana ela traz esse intuito a fim de fortalecer, né, trazer a informação para essa mulher, fortalecer essa mulher, né, para identificar se ela está no relacionamento abusivo. Caso esteja, né, solicitar ajuda aqui em Três Lagos, como nós dissemos, nós temos centro de referência, nós temos como porta de entrada todas as delegacias, né, para ela fazer a denúncia, temos os 180. Então, assim, que ela procure ajuda o quanto antes, porque o nosso centro de referência, ele trabalha com a acolhida dessa mulher, ele trabalha com a escuta, ele trabalha com atendimento social, ele trabalha com atendimento psicológico, com grupos reflexivos, a fim dessa mulher refletir, né, repensar essa relação dela, ajudar a ela, resgatar a autoestima dela, e a partir daí, ela ter relacionamento saudável. A gente deixa bem claro que a gente não tem a intenção de separar nenhum dos casais, né, nem julgar o homem, porque o homem, muitas vezes, ele não se identifica como um agressor, mas, assim, o nosso papel é fortalecer essa mulher na questão da autoestima e que ela possa delimitar limites dentro de uma relação. Muito bem. Gisele, só para a gente reforçar novamente aqui, essas ações que vocês mesmos disseram são palestras que acontecem nas empresas, nos veículos de comunicação, é até a sexta-feira ou todo este mês? Nós vamos terminar esse mês. Termina esse mês, então ainda tem mais uma semana que vocês ainda continuarão, ainda levando aí essas palestras, não é mesmo? É, e levando as informações nos canais de comunicação também. Muito bem. Bom, tá certo, Gisele da Silva Nascimento, ela que é coordenadora do Centro de Referência do Entendimento da Mulher e também a Laura, muito obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite, as portas do Grupo R100 sempre estarão abertas para que a gente possa levar aí ao conhecimento da população, principalmente da classe masculina, tá, meu amigo? Principalmente você, o recado é para você, procure ajuda. Sim. Acho que você tem que procurar ajuda, como a Laura falou, essa sensação de que o excesso de cuidado, você não, eu estou protegendo a minha família. Não, você não está protegendo. A proteção, a sua família é de uma outra forma. Você pode estar cometendo violência contra a sua companheira, não é mesmo? Procure ajuda, converse, que não é vergonha para o homem também conversar, expor aí os seus problemas, expor a sua fragilidade, falar, poxa, eu estou precisando de um apoio, de uma ajuda. Obrigado, meninas. Muito bom conversar com vocês. Nós que agradecemos. Tá bom? 7 horas e 51 minutos, rápido intervalo, eu volto já. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, 1040, estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mansimi, 3565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente! Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023 e vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O Estado do Pantanal Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 A cooperativa de crédito Cicope Metal Credit é a mais nova parceira do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas da região Nosso atendimento é diferenciado e muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 7 horas 55 minutos Estou baixando aqui para dar uma olhadinha no relógio só para confirmar 7 horas e 55 minutos desta quarta-feira 21 de junho de 2023 O ano está passando o seu Totó no estalar de dedos Já estamos na reta final do mês de junho hein? Quem diria? Está metadinha já a meiuca de 2023 E eu ainda não fui nenhum Já começa a ouvir o ho 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 O que que é isso? E eu não fui em nenhuma festa junina ainda hein? Por verdade Tem São João tem São Pedro Por sorte por sorte ainda estou na esperança porque eu fiz uma reportagem sobre aí fogos de artifício e um comerciante me disse que aqui em Três Lagoas é muito comum as festas julinas Então eu estou tranquilo Opa Se passar essa tem o mês que vem Tem o mês de julho que as festas julinas ainda é tradição Claro na festa de São João Santo Antônio mas tudo bem está valendo E por falar em festas Olha só A prefeitura de Três Lagoas publicou no diário oficial do município do estado de terça-feira o calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas para o segundo semestre de 2023 De acordo com a publicação o calendário ficará da seguinte forma 7 de setembro uma quinta-feira independência do Brasil feriado nacional Já no dia seguinte 8 de setembro uma sexta-feira ponto facultativo 11 de outubro quarta-feira é a criação do estado de Mato Grosso do Sul feriado estadual dia 12 uma quinta-feira feriado de Nossa Senhora Aparecida também comemorado também o Dia das Crianças feriado nacional dia 13 de outubro seu Totó sexta-feira 13 hein coisa boa mas vai ser feriado ponto facultativo quero ver alguém reclamar da sexta-feira 13 de azar quero ver quarta, quinta e sexta-feira ó, de boinha de boex verdade dia 2 de novembro uma quinta-feira finados feriado nacional dia 3 de novembro sexta-feira também continua sendo finados ponto facultativo 15 de novembro uma quarta-feira proclamação da república feriado nacional dia 25 de dezembro sábado de natal feriado também nacional além disso ficam suspensas as atividades administrativas da prefeitura municipal de Três Lagos no período compreendido entre os dias 23 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024 o decreto estabelece que o calendário não se aplica aos setores que por sua natureza possam sofrer redução do funcionamento tá aí Totó com essa ótima notícia de feriado prolongado de semana é semana do saco cheio que chama né de outubro né a divisão do estado Nossa Senhora Aparecida e a sexta-feira 13 que não será de azar será de muita sorte é semana do saco cheio os professores ficam felizes com essa semana os pais nem tanto já vou arrumar minhas malas e aproveitar o meu feriado isso né já fazer minha agenda certinho onde irei visitar nesse feriado prolongado Maldivas pretendo ir para a Cartarrênia na Colômbia muito bem curtir o Caribe da América Central posso? pode claro vou dividir em suaves prestações e aproveitar sim bom os netos vão pagar essa viagem é quem vai pagar eu já não sei Totó mas que eu vou dividir eu vou sete horas cinquenta e nove minutos essa edição do RCN Notícias fica por aqui lembrando que daqui a pouquinho começa o inverno aqui no Hemisfério Sul até daqui a pouco no TVC Agora tchau gente Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olímpico